Ai, desculpa, moço, desculpa, 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 desculpa mesmo, é, você bem feita aqui? Não, eu tô querendo ter a ônibus, aham, legal, você tá com muita pressa? Não, não é que não, eu te achei tão lindo, ai, desculpa, eu sou muito discreta, mas eu te achei lindo, você deve receber um monte de cantada, né? Até que não, né? Não? Sério? Bonitão desse jeito, a gente, a gente podia, sei lá, dar uma voltinha, o que você acha? Porque minha aula vai começar só daqui umas 3 horinhas, ah, então pode ser, pode? Vamos, vamos então, Pra cá? Mas, esse, esse lugar, eu, eu achei que você ia me levar em outro tipo de lugar, assim, não sei, é, pra gente ficar mais à vontade? Mas aqui eles eram mais à vontade, tá, né? Eu sempre trago minha, ah, desculpa, sempre eu trago as pessoas aqui. As pessoas? É. Eu, 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 eu quero criar uma coisa muito especial pra você, sabe? Como eu tô? Eu tô calma, eu tô tão calma, eu tô tão calma, eu acho que quem vai ficar nervoso é você. Olha só, Thaynã, tem tempo que eu tô te seguindo e que eu tô sabendo o que você anda fazendo. Você sabe que isso é muito sério. Você sabe... Volta aqui! Ah, Thaynã Fernandes. Você não vai ficar assim, não? Thaynã? Foi! Que nervosismo é esse, cara? Passei o maior estar, pai. O maior estar? Mas eu já tô do melhor, já tô do melhor. E o trabalho? Então, eu passei o maior estar, não podia ir trabalhar. Eu tenho que agora resolver umas coisas aqui. Resolver as coisas? Não, se eu não pudesse abrir comigo, não tá acontecendo alguma coisa, você tá muito tenso, garoto. Eu tô na corte selada, não, pai. Se acalma. Tá? O meu quarto. Uhum. Tainã Fernandes. Não te conheço, não, moça. Por favor, Thaynã. Eu queria falar com o responsável seu. Mas, mamãe. Dá licença. Dá licença. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor. O que tá acontecendo aqui, senhora? Olha, senhor. Tem várias denúncias que ele é o seu filho? Sim, pai, meu filho. Desculpa, senhor, mas que o Painã Fernandes andou assediando algumas pessoas aqui no nosso bairro e infelizmente algumas até de menor. Espera aí. Eu queria, preciso, entrar e fazer uma busca na casa. Espera aí, moça. Você tá dizendo que meu filho, Thaynã, anda assediando pessoas, moças? Tem várias denúncias aqui no bairro, senhor. É óbvio que é mentira, né, pai? Dá licença, Thaynã. Deixa eu escutar aqui. Vem cá, moça. A senhora tem um mandado? Olha, senhor, infelizmente eu não tenho um mandado, mas seria de extrema importância fazer uma busca, pegar o celular desse cidadão com todo respeito. A senhora, me desculpe, me desculpe, a lei me assegura. A senhora não tem um mandado, a senhora não pode invadir meu domicílio. A senhora não pode fazer revista na minha casa. A senhora, por favor, me dá licença, porque eu conheço meu filho e a educação dele é responsabilidade minha. Só um segundo, como tá o nome do senhor? Meu nome é Marcelo. Marcelo José. Seu Marcelo, a carteira do seu filho. Ah, a minha carteira, quando eu passei mal, pai, eu esmaiei. Não, ele não passou mal, não. Você fica quieto, você fica quieto. É isso, moça. Obrigado, sem mandado. Infelizmente, eu não vou permitir que a senhora entre meu domicílio. Só uma licença, por favor. Eu tenho um bom dia, tá? Vem, pai. Calma. Vai, senta. Senta aí, Ana. Senta aí. Que história é essa? Hã? A polícia veio na minha casa. Disse que precisa fazer uma revista. Que você anda assediando moças na rua, no ponto de ônibus. Que conversa é essa? É óbvio que é mentira, né, pai? É mentira. Cadê o seu celular? Tá no quarto. Tá no quarto, né? Você já tinha uma manhã linda de registrar tudo. Olha aqui, Daniela. Eu só espero que você não esteja mentindo. Que aquela policial esteja errada. É mentira, pai. Fica aí. É mentira. Fica aí. 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 Eu não vou te algemar em respeito ao seu pai. Acho que não vai precisar, né? Vamos. O senhor vai me acompanhar, né? Não vou resistir, não. Vamos, pai, não. Desculpa, pai. Ô, bom, senhor, obrigado pela sua honestidade. Ele vai aprender. Vai ser melhor pra ele, assim. Você não sabe o quanto é difícil pro pai Uma situação como essa, mãe Mas o senhor tá agindo de forma correta Eu preciso ser justo Sim, fazendo o bem pra sociedade Precisa agir corretamente Vamos, Tainá